Sem ao menos perguntar Se pode ferir meu sentimento Tragou a porta do seu peito Me deixando contra o vento O que eu sinto por você Não dá nem pra explicar É amor, paixão ou loucura Não sei o que será Não sei o que vai ser Do meu pobre coração Não sei se vou suportar Tamanha solidão O amor é essa saudade E a paixão aumenta mais O amor é palavra e sabe Te amo, te amo de novo O amor é palavra e sabe Te amo, te amo de novo Sem ao menos perguntar Se pode ferir meu sentimento Tragou a porta do seu peito Me deixando contra o vento Tragou a porta do seu peito 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 O amor é essa saudade E a paixão aumenta mais O amor é palavra e sabe Te amo, te amo de novo Te amo, te amo de novo Te amo, te amo de novo O amor é palavra e sabe Te amo, te amo de novo Te amo, te amo de novo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Obrigado.